Primeiro o podcast da minha vida, mano. Ah, o primeiro? Primeiro, cara. O primeiro a gente nunca esquece. Primeiro é o real. Primeiro do que esquece que você tá falando do quê? De tudo na vida. Uma vez você não chegou lá pra... Você não conheceu o ratinho? Eu conheci, cara, aquele gordo, fedido, da hora. Então, não teve uma vez... Teve um dia que foi a primeira vez que você conheceu ele, não tem? Foi eu, foi ele que me conheceu. Foi ele que te conheceu, então. É, porque o ratinho sou eu. Ah, é verdade. Você se percebeu? Mais ou menos. Carlos Massa, ele é humano. Ah, e você? Eu sou um rato, cara. Pergunta, mano. Eu sou meio rato, meio humano. Também sou meio estranho, cara. Rati... O híbrido. Ô, Xaropinho, como é que você chegou na TV? Então, o ratinho que me levou na TV. Porque ele me conheceu, né? Ele falou, meu, eu preciso levar esse rato que fala pra TV, cara. Porque isso vai fazer sucesso. Aí ele me levou pra TV, ele me explora, sabe? Ele te explora? É, ele usa meu nome, Programa do Ratinho. O ratinho sou eu, cara. Ele me explora. Aquele cara não vale nada, entendeu? E ele nunca te pagou esses direitos autorais? Não, ele paga, cara. Denúncia, denúncia. E o salário vai direto pra ele, mano. O absurdo, Silvio Santos. Silvio Santos até evita falar comigo. Você já encontrou lá o Silvio Santos, o SBT, assim? O que, Silvio Santos? Ele falou, olha o Xavequinho. Eu falei, Xavequinho, o que, mano? Ô, o Silvio Santos não virou pra você e falou assim, mas quem é você? Mas ele fala isso pra todo mundo. Parece, mas você é um Xavequinho. O que é o Xavequinho é tua mãe, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Xaropinho, dá licença, mano. E quanto tempo você tá com o ratinho? Cara, faz muitos anos que eu tô com ele, é coisa estranha, né? Faz, eu cheguei, eu cheguei lá na Record em 97. É. É, de 97 até hoje, dá uns 23 anos, né? 24 anos. É. É, mas aí eu entrei no ar em 98. 98? 98 é que eu passei a entrar na televisão e comandar o programa. Caraca. É, calma, é muito tempo, cara. E desde então eu tô lá, mas tem umas coisas estranhas que eu gosto desse comigo, porque eu não fico velho, sabe? É, isso que eu ia falar. Quanto tempo você vai durar aí? Você não fica velho. Fico velho, não pego ninguém. Ô, não. Não, posso falar, Xaropinho? É. Você é referência no Brasil, todo mundo sabe que você é pegador, vai pra cima da mulherada. Não. Não, a gente vê lá no programa. Não, mas isso eu acredito só, o nosso namoro é só de pegar na mão, tá? Ah, só de... É, só de... O que que é mais gata do SBT? Mais gata do SBT? Nossa, o SBT é muito grande, cara, mas tem muita mulher bonita lá, cara. A começar do balé do... Do Ratinho. Do Ratinho, só tem mulher bonita. As meninas do elenco também, tudo linda. As meninas quando chegam pra trabalhar lá com você lá, cê chega te beijando assim, Ai, Xaropinho, vai ficar te beijando. Eu tive que brigar com elas, cê acredita? É. Porque elas beijaram a minha bochecha, aí fica a marca de batom e eu fico todo melado, cara. De verdade mesmo, aí tem que... Aí tem que os caras vêm limpar com tíner, mano. Que liga, velho, posso atirar na tua mão, rapá? Tá louco, não é verdade. Aí eles ficam me enlendo, ficam sujando, agarrando, vem, solta a marca. Mas é legal, eu gosto. Eu gosto da parte de limpar, que eles me mandam pro departamento de limpeza pra limpar, ele é terrível. Aí é terrível, né? É ruim, cara. É ruim, tem que os caras passam... Até pinta meu rosto. Tem um negócio horroroso. Passa o quê no seu rosto? Eles pintam meu rosto. Ah, entendi. Eu tinha entendido outra coisa. Você é do mal, cara. Você não tem o jeito. Você tem que me expulir, né? Você não é saudável. De que igreja que você é? Xarapinho, olha, vou falar uma coisa pra você. Você sabe que você é a alegria do Brasil. A criançada te adora, cara. Ô, querido, obrigado. É muito bonito, né? Você imagina quantas crianças devem estar agora assistindo o podcast ali e falando... Aí, criançada, beleza, estamos juntos misturados. Vê se faz a lição de casa aí, meu. Cambada, fica aí na internet, só vendo bo... Desteira, mano, bobagem. Se liga, moleque. Você também, né, Marlon? Não, eu não. Você não tem a lição de casa, né? Eu faço podcast. Você faz podcast. Eu faço podcast. Eu tenho aqui, ó, trabalhando... Você não trabalha? Isso daqui é o quê? Ah, isso aqui é trabalho? Vocês estão trabalhando aqui? Você lá no programa faz o quê? Não, eu vou lá pra brincar. E não é trabalho? Não. Ah, não? Não, eu vou lá pra brincar. Não, é que... 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 Eu, como bom socialista, quero morar em Paris, como todos eles. Ah, isso é, isso é. Isso é verdade. É verdade?